Juro, 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 juro Welber Pinheiro, falando de amor Juro, 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 juro Todo dia meu amor eu penso em você Chego a noite e quantas horas só quero te ver Se respiro sinto o cheiro do teu corpo Que ainda está em mim Passo vinte e quatro horas a te procurar Fico louco pois eu não consigo te encontrar Porque você não me sai do pensamento Amor Como dói meu coração Por não ter você aqui Eu te amo Fiz essa canção pra te falar que eu te amo Escuta o meu coração gritar que eu te amo Aumente o sonho e deixe amor eu te dizer Que vinte e quatro horas penso Eu te amo Fiz essa canção pra te falar que eu te amo Escuta o meu coração gritar que eu te amo Aumente o sonho e deixe amor eu te dizer Que vinte e quatro horas eu te amo Que vinte e quatro horas penso em você É O Helder Pinheiro falando de amor Todo dia meu coração gritar que eu te amo Todo dia meu amor eu penso em você Chega noite e quantas horas só quero te ver Se respiro sinto o cheiro do teu corpo Que ainda está em mim E ainda está em mim Eu te amo Eu te amo Fiz essa canção pra te falar que eu te amo Escuta o meu coração gritar que eu te amo Aumente o sonho e deixe amor eu te dizer Que vinte e quatro horas penso em você Eu te amo Fiz essa canção pra te falar que eu te amo Escuta o meu coração gritar que eu te amo Aumente o sonho e deixe amor eu te dizer Que vinte e quatro horas penso Eu te amo Fiz essa canção pra te falar que eu te amo Escuta o meu coração gritar que eu te amo Aumente o sonho e deixe amor eu te dizer Que vinte e quatro horas penso em você